Reiniciamos a nova legislatura em meio a inúmeras cobranças vindas de todos os segmentos sociais e populares do país pela reforma política e pelo combate à corrupção. Não tem razão, não sem razão, a presidência desta Casa, senador Renan Calheiros, já anunciou que este será um desafio a ser enfrentado aqui no Senado Federal. Não obstante a urgência de uma reforma política, nosso país enfrenta, neste momento, outros sérios problemas que exigem de todos nós, parlamentares e dirigentes políticos, ação e decisão. Atenho a estes assuntos, guiada pelo sentimento de que são eles os que mais estão a aclamar a atenção do povo brasileiro, que não aceita mais a impunidade dos dilapidadores da coisa pública. Este desejo de punição à corrupção vem tomando conta da população brasileira diante dos desdobramentos da Operação Lava Jato, que investiga crimes de desvio de recursos públicos por políticos, partidos e empreiteiras brasileiras. Um problema que não é novo e que nunca foi tão fortemente enfrentado pelo poder público como tem ocorrido nos últimos tempos no governo do PT. Nas eleições de 2014, a reforma política foi o assunto mais abordado pelos principais candidatos à presidência da República. Após o processo eleitoral, ao discursar na condição de presidenta reeleita, Dilma Rousseff elevou a reforma política ao patamar de prioridade número um em seu segundo mandato. Na sequência, em seu discurso de posse feito neste Congresso Nacional, no dia 1º de janeiro, comprometeu-se a cumprir a Constituição, as leis, os direitos democráticos e as liberdades individuais, Dilma falou sobre mudanças na economia, em educação, saúde, segurança e política externa. Mas destacou o combate à corrupção e à reforma política classificada de urgente e necessária. Na oportunidade, a presidenta defendeu uma reforma política que estimule o povo brasileiro a retomar seu gosto e sua admiração pela política. Realizar uma reforma, afirmou Dilma, é responsabilidade constitucional do Parlamento. Mas ela ressaltou que a reforma a ser feita deve mobilizar toda a sociedade na busca de novos métodos e novos caminhos para a nossa vida democrática. Ao reconhecer que a corrupção envolve todas as esferas de governo e todos os núcleos de poder, tanto no ambiente público como no ambiente privado, a presidenta mirou na importância de ampliarmos e fortalecermos a democracia. E foi alinhavando muito claramente que democratizar o poder é lutar pela reforma política, pela ampliação da participação social e pelo combate sem tréguas à corrupção, que Dilma Rousseff detalhou as ações que irão nortear o seu segundo mandato. São elas, transformar em crime e punir com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstrem a origem dos seus ganhos, modificar a legislação eleitoral para transformar em crime a prática do Caixa 2, criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação, alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo o desvio de recursos públicos, e criar uma nova estrutura a partir de negociação com o Poder Judiciário que dê maior agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que têm foro privilegiado. Há poucos dias, ao realizar a primeira reunião ministerial, a mandatária do país reafirmou seu compromisso com o combate à corrupção. Ao novo Ministério, Dilma ratificou que, mesmo sendo uma prerrogativa desse Congresso Nacional, o seu governo irá se empenhar em estimular, a partir deste semestre, o debate sobre a reforma política como forma de instituir novas regras, tanto no processo de financiamento de campanhas como de escolha dos representantes legislativos. Assim, autoridades do governo federal vêm procedendo. O ministro Miguel Rosseto, secretário-geral da Presidência da República, anunciou recentemente que o debate com a sociedade civil organizada em torno da reforma política será retomado ainda neste primeiro trimestre do ano, provavelmente a partir de março próximo. A discussão sobre a necessidade de se fazer uma reforma política não é nova. Neste Parlamento, a bem da verdade, o tema também tem sido abordado há pelo menos 20 anos. Trata-se de um tema polêmico, sobre o qual não há nenhum consenso. No Congresso Nacional, há várias propostas da reforma política em discussão, tantos que foram apresentadas pelos nobres pares, que aqui representam as 27 unidades da Federação, como outras ofertadas por partidos políticos e ainda aquelas advindas de setores organizados da sociedade brasileira, como a CNBB e a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Senado, há cerca de 20 proposituras referentes à reforma política que estão em tramitação. São propostas de emenda à Constituição e projetos de lei do Senado que versam sobre temas variados que vão desde o financiamento de campanha até o voto facultativo, passando por questões como o sistema eleitoral, as coligações, o fim da eleição de Presidentes da República, a redução do tempo de mandato de senadores e, enfim, a punibilidade para parlamentares envolvidos em atos de corrupção. Senhor Presidente, os escândalos políticos e administrativos ocorridos nos últimos 20 anos tiraram dos partidos políticos o prestígio que desfrutavam da opinião pública. Esta situação se agravou a partir de meados do ano passado, com o caso do escândalo da Petrobras, que envolve grandes empresas, mas também partidos políticos de quase todas as matrizes. Vivemos, nesse momento, uma situação segundo a qual nenhum político que preze pela ética na política, que defende a democracia, que luta pela participação da sociedade na vida política, deve silenciar diante do clamor social nacional pela reforma política. Finalizo, portanto, o meu discurso, senhor presidente Paulo Paim, destacando que a reforma política é inadiável, urgente e consonante com os anseios dos tempos contemporâneos. Reforço também, para finalizar, a proposta da presidenta Dilma Rousseff, anunciada em seu discurso de posse no dia 1º de janeiro, em favor de um pacto nacional contra a corrupção e em defesa da reforma política. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito bem, essa foi a senadora.